Muito bom dia pessoal do Trading View, bom dia também pessoal do YouTube Vou fazer um vídeo um pouco mais raso, não tão cheio de conteúdo sobre a Paranapanema Pedido de uma das inscritas do canal no YouTube Ela que tem o pequeno Barsi por trás, de algumas especulações aí, família Barsi de maneira geral E recentemente está dando um belo spike para cima Então vou tentar graficamente falar para vocês como a gente pode aproveitar essa tal onda compradora E até onde ela poderia ir, na minha opinião, estudo gráfico para vocês Mas antes vou ler aqui um artigo publicado pela Diana Chang no dia 8 de agosto Onde ela coloca como headline O avanço na produção e comercialização de cobre faz a Paranapanema lucrar 102,8 milhões no TRI Então é impulsionado também por dados fundamentalistas Lógico que, na minha opinião, o fundamento te diz o porquê E a análise técnica vai te ajudar no quando E aqui o intuito desse vídeo é tentar falar assim Quando a gente pode acreditar que esse cara vai estar novamente Essa empresa se ativa Essa ação vai estar novamente descontada Se é que ela vai dar essa oportunidade para sardinhas como nós Mas só uma pequena frase do artigo Então aqui a empresa diz, publica que tivemos avanços importantes nos volumes produzidos e comercializados Que se traduziram em um melhor resultado operacional Então a empresa teve a sua receita líquida, não quer dizer o lucro Um aumento de 48% no período Ultrapassando 1 bilhão de receita Então é importante frisar Ela que pode ter dificuldade em margens de lucro, certo? No lucro líquido final Mas a sua receita aumentou e o mercado já logo, logo, rapidamente já precifica isso Então o momento agora é tentar caçar um pullback, certo? Tentar caçar um pullback Eu vou tentar nos comentários aqui do TradingView e na descrição do vídeo do YouTube Deixar para vocês o relatório que a empresa publicou com esse resultado bacana, certo? Ela teve sim aumentos também no lucro líquido Mas é importante dizer que o momento é bom O momento é bom nos fundamentos Cobre Sempre interessante ficar de olho na commodity Vamos lá Graficamente, para vocês que gostam de análise técnica e gráfica O que eu tenho aqui? O primeiro de tudo que eu gostaria de sinalizar Desculpem o dog ao fundo Hoje está de mau humor Está um frio danado aqui em Jundiaí Mas é importante analisar o volume Então a gente vê que o volume em uma faixa aqui que eu diria De aproximados aqui, vamos dizer R$21 Houve, aconteceu muito interesse E esse interesse é confirmado de compra Certo? Porque agora a gente está rumando para cima Então percebam que aqui embaixo teve muito volume Depois rompeu em falso Muito volume E aqui também, nessa região aqui, teve volume bacana Então me parece que R$21 a R$25 Ali é uma região total comprada Isso pensando para segundo semestre de 2019 Novamente, perdão cachorro Piolhão cabuloso Segundo semestre de 2019 Primeiro tri de 2020 Eu acho que a gente deve continuar uma tendência compradora Ou seja, quando retrair, oportunidade de desconto Então o volume falado O segundo quesito é o movimento mais bacana de todos Aqui que eu gosto do mercado financeiro Que é o ombro cabeça a ombro Já concretizado Faltando agora o famoso pullback Que a gente tanto gosta Já deu, rompeu linha de pescoço Tá certo? Falta agora um desses vermelhinhos Se tudo der certo, voltar Para a gente aproveitar Um possível pullback Tá? E aí Continuar para mais uma pernadinha de alta Funcionando assim Seria maravilhoso Certo? O mercado seria só presentes Mas às vezes não funciona Às vezes ele vai com tudo E se ele for com tudo Qual que é o meu alvo? Bom, eu tenho este cara aqui Deixa eu mudar de cor Este cara aqui como principal alvo Certo? Se ele se repetir A gente chega aqui perto da região dos 60 reais Algo em torno de 58, 59 reais Então esse é o primeiro alvo simétrico Alvo de fluxo Certo? Os mesmos comprados que apareceram aqui em 2015 Se voltarem a partir desse fundo de 2018 Levam o preço até 59 reais LTB Bem clássica Então está próximo Cuidado com ela Pode ser a grande oportunidade de um pullback E para a gente comprar descontado Momento atual Aqui no gráfico semanal O que eu tenho? O principal ponto 31,19 Então se eu tivesse que chutar Aonde esse cara poderia estar voltando Em algum momento Seria 31,19 Que é mais ou menos a metade Dessa barra que está se formando essa semana Hoje é dia 14 Certo? Quarta-feira Então interessante Esse ponto de 31,19 E dois pullbacks Que eu vou monitorar Um é o curtinho Para vocês mais ágeis E esse é um pouco mais longo Tá certo? São os dois pullbacks Que eu vou ficar sempre de olho No momento atual A gente pega aqui AB igual a CD Utilizando Fibo Certo? Pegando aqui AB igual a CD Pimba A gente encobriria Todo esse candle Então perigoso Não acredito que vá Que vá formar Esse tipo de movimento Mas se formar Ele não é novo Ele é só um fluxo aqui voltando E o fundo O risco Para Paranapanema Está clássico aqui Na minha opinião Graças ao extremo volume Certo? Então entrou muito dinheiro ali Então se voltar Para essa região Vai ter nego Vai ter grandes players Nego é bom Vai ter grandes players Tendo a cotação No seu preço médio Ou chegando no preço médio Então eles vão aproveitar Para defender Posição Minha opinião E o segundo pullback Acho que é o mais Provável de acontecer É esse aqui AB igual a CD Viria atualmente Para 29,48 Se subir A gente vai monitorando Esse cara Está certo? Então essa é a minha opinião Um alento aí A LTB Mas pullbacks Eu acho que Para o segundo semestre De 2019 E primeiro tri De 2020 Serão todos compradores Aqui eu tenho o diário Com um pouco mais De volatilidade Trazendo 48 reais Como principal Alvo atual 48 reais E um centavo Para ser exato Está certo? Para ser exato Mais 10 reais De valorização E 31,19 Com o principal suporte Riscão Está aqui embaixo Bem abaixo Então é uma empresa Que tem risco caro Mas tem prêmio Bom Então quanto maior risco Maior retorno Tcheto galera Fico por aqui Vou tentar postar no YouTube Sem edição mesmo Para vocês acompanharem Antes do pregão Tchau, tchau